Para você que nos acompanha pelas redes sociais, muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Estamos continuando o nosso bate-papo político aqui na TV comunitária de Cuiabá. E hoje recebendo um candidato à reeleição a vereador, o candidato Juca do Guaraná, filho do PT do B. Juca, para nós é sempre um prazer recebê-lo aqui na TV comunitária de Cuiabá. Obrigado, eu que quero agradecer a oportunidade e parabenizá-lo por essa iniciativa de estar chamando os candidatos, a estar falando sua proposta e que essas pessoas, que esse candidato leva ao eleitor as suas ideias, as suas propostas. Ok, eu sempre começo o nosso bate-papo político fazendo uma pergunta padrão para todos os candidatos que aqui passaram e também para aqueles que irão passar por aqui. Mas a minha pergunta para você será um pouco diferente, porque você já tem um cargo, você já é vereador por Cuiabá e está agora pleiteando uma reeleição. Eu gostaria de saber do Juca do Guaraná, filho, o que levou ele a pleitear novamente e tentar a reeleição como vereador por Cuiabá? O vereador, eu costumo dizer que o vereador é o fiscal do povo, o vereador é a voz do povo. Então, dessa forma, nesses três anos e sete meses, nós na Câmara de Cuiabá, nós trabalhamos em benefício à população cuiabana. Nós somos o vereador do gabinete itinerante, somos o vereador do projeto aumento do tempo de integração, somos o vereador que apresentamos projetos na questão das casas populares para os idosos, somos o vereador que defendeu a população cuiabana, fomos a voz da população cuiabana no Fora Cabe. Então, dessa forma, nós queremos continuar trabalhando por Cuiabá e pelos cuiabanos. Você falou das ações que você desenvolveu na Câmara Municipal e uma pesquisa recente revelou, a pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Pesquisas revelou que a principal queixa das pessoas, da população, da sociedade como um todo, ainda é a questão da saúde. Com 62%, a saúde aparece em primeiro lugar nas queixas. Você, como um vereador e conseguindo a reeleição, o que pode ser feito? Qual o grande entrave que acontece, que entra a legislatura, sai a legislatura, troca gestão, gestores? E ainda o grande problema, o grande gargalo da sociedade problemático é a questão da saúde. O que pode ser feito daqui para frente? O que já está sendo feito para que esse índice de insatisfação das pessoas que estão nos acompanhando agora diminua? Na verdade, a saúde é um problema nacional, infelizmente. Infelizmente. Cuiabana é diferente, mas o prefeito Mauro Mendes tem feito grandes avanços na saúde municipal. Vamos citar exemplos. Inauguramos duas UPAs. Cada UPA dessa é para atender 250 mil habitantes, 250 mil pessoas. Está sendo construído o novo pronto-socorro de Cuiabá. Um hospital moderno. Foi inaugurado o Hospital São Benedito também pelo prefeito Mauro Mendes. Agora, a saúde em Cuiabá é o grande gargalo, porque vem pessoas do Mato Grosso inteiro ser atendido em Cuiabá. Não só de Mato Grosso, pasme, vem pessoas até da Bolívia buscar tratamento em Cuiabá. Não que eles não tenham esse direito, mas eu acho, na minha opinião, cada município tem que cuidar da saúde. O governo do estado tem que construir hospitais regionais para que, dessa forma, Cuiabá consiga atender de melhor maneira possível os seus habitantes. E essas ações que já foram feitas, que você falou para a gente, que a gente percebe realmente, de fato, a atual gestão se empenhou em resolver, mesmo que de forma paliativa, esses problemas. Na sua opinião, esses índices de insatisfação vão diminuir? Você acredita que essa política pública de saúde, que nem você disse, vai causar um impacto positivo aqui, a médio, longo, a curto prazo, para que as pessoas fiquem mais contentes com esses serviços? Com certeza, como eu disse, já foram inauguradas duas UPAs, vai ser inaugurada mais duas, uma no Verdão, outra no Jardim Lebrão e um novo pronto-socorro. Com certeza vai melhorar muito a saúde em Cuiabá. Ok, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos e continuamos o nosso bate-papo com o candidato à reeleição, Juca do Guaraná Filho. A gente já volta, não sai daí. Caputino, panificador e confeitaria. Oferecemos uma variedade em pães, bolos, doces, salgados, sucos e sanduíches naturais. Aceitamos encomendas, aberto de segunda a sábado, das 6h às 20h. Domingos e feriados, das 6h às 13h. Um bom dia começa com um bom café da manhã. Panificador e confeitaria, Caputino. Avenida Nilton Rabelo de Castro, quadra 28, Pedra 90, em Cuiabá. Telefone 99614 0048. Muito bem, estamos de volta com o nosso bate-papo político aqui na TV Comunitária de Cuiabá, hoje recebendo o candidato à reeleição a vereador, Juca do Guaraná. Para os eleitores que estão nos assistindo nesse momento, através das redes sociais, do Facebook, do YouTube, quais são aí as intenções, os projetos do Juca do Guaraná Filho, caso seja reeleito vereador por Cuiabá? Como é que você pretende atuar nesse segundo mandato? Como eu disse, eu sou vereador do gabinete itinerante, sou vereador que o meu primeiro gabinete itinerante veio aqui no Pedra 90, aonde eu peguei o ônibus no ponto final do Pedra 90 ao centro de Cuiabá, porque eu recebi reclamação nesse gabinete itinerante, que a população do Pedra 90 estava sendo cessada do direito de integração. Pasme, nós pegamos o ônibus do Pedra 90 ao centro de Cuiabá, passamos 1h53min dentro do ônibus. O cidadão do Pedra 90 estava sendo cessado, ainda dentro do ônibus, do direito de ter integração. Eu apresentei que fosse estendido de 1h15min para 2h30min, garantindo ao usuário, não só do Pedra 90, mas de toda a Cuiabá, o direito de ter integração. O projeto saiu de 1h15min para 2h30min, aprovado e sancionado pelo prefeito Mauro Mendes. Nesse gabinete itinerante nosso, nós apresentamos mais de 5 mil indicações. É o vereador ir no bairro, o vereador olhar na cara do eleitor, nos olhos do eleitor, ouvir as suas reivindicações e transformando as suas reivindicações em indicação e levando o secretário responsável e até mesmo o prefeito para vir melhoria para cada região. Então, dessa forma, eu quero estar mais uma vez disputando a eleição. Se for da vontade de Deus e do povo eleitorado de Cuiabá, nós vamos estar novamente na Câmara do Cuiabá. Ou seja, a população pode esperar um vereador no segundo mandato, ainda mais atuante, indo de encontro aos anseios da sociedade? Sem dúvida nenhuma. Um vereador que vai sempre e vai continuar ouvindo cada população, cada cidadão que aqui mora e que vem nos procurar. Para nós é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela sua presença. E a gente, da TV Comunidade de Cuiabá, deseja boa sorte nessa sua caminhada. Muito obrigado e, mais uma vez, parabenizá-lo pela grande iniciativa. Ok. Está aí, portanto, esse foi o candidato Juca do Guaraná Filho, batendo um papo político conosco aqui na TV Comunitária de Cuiabá. E para você que é candidato a vereador e quer bater um papo conosco, entre em contato com esse número que está aparecendo no seu vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho e também pela sua atenção. E até o próximo Bate-Papo Político. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau! Tchau! Tchau!